Olá amigos que acompanham o Sobralense Boa Noite Meia noite e quatro minutos em Sobral Domingo 6 de fevereiro de 2022 Estamos na delegacia acompanhando uma ocorrência Uma operação que aconteceu em Santana do Acaraú Com destacamento comandado aqui pelo sargento Canuto Com apoio do cavalaria Na cidade de Santana do Acaraú Durante o patrulhamento, durante essa operação Um indivíduo armado meteu bala nos policiais O policia então revidou Um foi baleado e o outro foi preso Armas apreendidas Os detalhes agora aqui no Sobralense Com o sargento Canuto, como que se deu a sua ocorrência comandante? Boa noite aos seus ouvintes, aos seus internautas Do Sobralense A gente estava fazendo nosso patrulhamento preventivo E além da cidade de Santana do Acaraú Mais precisamente na Rua Nova Quem é de Santana sabe E na praça ali do Alto da Liberdade Onde a gente se deparamos lá com uns meliantes E eles começaram a atirar do nada a êxito no policiamento E aí o policiamento revidou a injusta agressão E culminou com a prisão de dois meliantes E um terceiro que foi alvejado De virtude que esse era um dos tais que estava atirando no policiamento E se encontra na Santa Casa de Misericórdia de Sobral Que já demos ciência aí aos nossos superiores E era sobre a ocorrência do fato E quero ressaltar aqui a importância do policiamento da cavalaria E foi de fundamental importância para o sucesso dessa missão O indivíduo era a mão Qual foi a arma, comandante, apreendida Que estava em posse dos indivíduos? Dois revolvers calibre .38 Com capacidade para seis tiros Eles estavam com 12 munição 9 munições intactas E 3 deflagradas E aí Ainda tinha uma trouxinha de drogas ainda Eu acho que é maconha com craque E são maiores de idade? Tem um menor A gente acabou descobrindo que teve um menor Que ele é de São Benedito Olha que é um meliante de São Benedito Lá em Santana do Acaraú Essas facções aí você sabe Está tudo faccionado Ele vem tipo uma espécie de reforço Imagino eu E o outro elemento lá que está baleado A priori ele é de São Benedito também Estamos indo lá Ver como é que está o estado dele de saúde Ele foi socorrido para Santa Carta? Foi O policiamento socorreu mesmo Qual foi a parte que ele foi baleado? Acredito que foi na região do Tórax É uma osadinha muito grande Do indivíduo se revidar contra duas composições Sabendo que O policiamento vai revidar também Claro, óbvio E coragem muito grande Na realidade tinha muito mais de Mais de 10 meliantes lá na hora que a gente chegou Muito, muito, muito mais E aí eles tentaram E pensaram eles, né Que Ah, nós estamos em maior número E a gente vai partir para cima Eles se deram mal, né A gente fez um cerco lá Na região E graças a Deus Não teve nenhum policial ferido E Não teve nenhum policial ferido E a gente Culminou com essa prisão Mas é o que eu sempre falo Quero deixar aqui bem claro A gente Cumpre a lei O que está na lei O que está na legislação A gente Cumpre os direitos humanos A gente com certeza Mas Nunca baixaremos a guarda Para os indivíduos criminosos Jamais Comandante, qual o procedimento A ser realizado agora aqui na delegacia? O procedimento Ele vai ser Inicialmente A ver com o delegado A gente vai ver com calma Para posteriormente Eles Ser enquadrado No que manda a lei Conforme a lei Aí a justiça Vai julgar esses meliantes Primeiro o sargento Canuto Com apoio aqui do Policiamento da Cavalaria Muito obrigado comandante Pela sua atenção Mais uma A reta final aqui Mais uma vez Eu quero deixar aqui Bem claro É Agradecer a Cavalaria Que foi de fundamental importância Para essa missão Em nome aí Do Do comandante É Da guarnição da Cavalaria O terceiro sargento Emineto E toda a sua guarnição Que a gente só tem que É Dar os parabéns Juntamente É Com o Bravo 12 Que a gente É Está fazendo O que os nossos comandantes Nos orientam Seguir a lei E Manter a ordem pública Muito obrigado comandante Mais detalhes sobre este fato Você acompanha No sobralense.com.br Agradecendo aos nossos parceiros Nossos patrocinadores Centro Ocel Shopping do Eletrônico Prado Motos Em nome de Baiano Seguro DPVAT Rapidez e Honestidade É com o Baiano Em nome da DN Crédito Óptica do Trabalhador De o seu dinheiro Tem valor Grupo Plasfran União Proteção Veicular Atacadão e Cia E Atacadão das Construções Fandão Lanches Colégio Maria Imaculada E Loja Glamour Um abraço para a sua vida Bom dia